E aí galera, LGT12 falando galera e hoje a gente vai jogar de novo aqui Pokémon, é a continuação da parte 4 Já se inscreve no canal e deixa o like viu galera, aperta as notificações e passa lá no canal dos meus primos E eu não preciso dizer de novo, quase tudo o vídeo do meu canal eu falo E galera, meu Ivisauro aqui está de boa né Eu tenho certeza que pra quem conhece Pokémon o Bulbasaur evolui galera, no level 36 No caso, no terceiro ginásio meu Pokémon evolui Que é aqui o terceiro ginásio ó, tá vendo? Agora eu vim logo aqui então Deixa eu vim por aqui né galera E galera, eu juro pra vocês, eu vou fazer tudo um dia pra poder tentar melhorar a qualidade do vídeo viu? Pra ficar muito ruim Ó galera, aqui ó, tá de boa E galera, eu armei um novo jeito de luta pros meus Pokémon, porque tá ruim demais galera Eu uso só dois Pokémon, só eles dois recebem XP, eu vou ter que lutar assim ó Eu venho numa batalha Aí eu boto o Nidorino pra participar Aí eu venho aqui, pedi outro pra participar Aí eu venho aqui, Ivisauro pra participar Aí eu vou e luto, tá vendo? Ó, aí pedi outro, Ivisauro Nidorino, tudinho recebe XP galera Tem que ser assim Porque senão já era Ninguém recebe XP, ninguém recebe nada Aqui ó, pronto galera Ó, tá vendo? Todo mundo recebeu XP Bora vim logo aqui Ó, esse daqui eu troco pra aqui Esse daqui eu troco pra aqui Porque galera, é tipo assim É, quase todos ainda estão muito fracos Eu tenho que treinar mesmo Ó, tá vendo? Deixa eu usar o podre Porque quase todos estão muito fracos Eu tenho, é, todo mundo vai depender agora Ok, meu Ivisauro já morreu E Double Kick nele Sim galera, e fica atento Que eu vou tentar trazer aqui pro canal Hoplox Bora lá Tá, tá meio difícil Pera aí que eu consigo Nossa galera Mas o que é que tem nesse Esse Pokémon Tá tudo em mim Dando uma salva dele Bora É só uma Butterfree Galera, quase que eu não ganho Sabia Ah, qual é galera? Kick Attack Kick Attack Ó, não vai ser muito difícil Kick Attack Kick Attack Kick Attack Porque não deu certo galera É, tem que voltar do começo, né? Eu odeio voltar do começo dele Aqui Eu já joguei jogos de Pokémon galera E eu já tentei zerar Pokémon Firehack Aí eu me lembro de algumas partes do jogo Pera aí Ó, agora que eu tô com o Bulbasauro aqui, né? O Ivisauro Nossa, aqui Bora Aqui tem que ser Papu Vira pra esse Vira pra esse Marinho galera É o Vine Whip Vine Whip Pera aí galera Eu tenho que fazer uma coisa mais arriscada aqui Ó Pokémon Midorin Switch Aqui Vem logo Porque quando eu jogar Ele já não vai levar dano Aí joga isso daqui Aí joga o pedaço que eu tô querendo usar Kick Attack Kick Attack Mas em batalhas de ginásio Liga Pokémon galera Eu Luto do jeito normal Ok Pronto E galera Ó Eu já vou aproveitar Curar os Pokémon, né? Eu já vou aproveitar que eu curei Aqui, ó Eu vou vir aqui Nesse velho Nesse velho Ele vai me dar A Pokémon Tura Ó Pronto Ó Ó Deixa eu salvar uma coisa aqui Não achei mais Pera ainda Deixa eu vir aqui Galera Vem coisas aqui Passar aqui, né? Pronto Pronto Tem que vir aqui Conversar com esse cara Depois que eu converso com ele Eu venho aqui na bag Ué Ué Ah, já sei Aqui, deixa eu ver Oxe Deixa eu conversar com essa menina Conversar com esse menino Pera aí Caraca Com licença Eu quero uma Pokémon Tura Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui na bag Poxa Galera Pera aí, galera Já volto Porque Não tô entendendo nada Galera Galera Eu voltei É que eu não tinha conversado direito com o senhor Mas agora que eu já conversei Eu só tenho que voltar lá Que ele me deu um negócio do Bic Cover Eu só tenho que voltar lá Na cidade De Cerulia Cadê? Aqui Hum Sobe Eu sei que tá meio chato Ficar andando pra lá e pra cá Mas é Normalmente é isso que tem que fazer, né? Pronto Tá vendo? Depois que eu converso com o velho E te dá um negócio Aí você conversa com aquele cara E ó, galera Tem uma bicicleta Só que tem um porém Quando tu vai entrar nas casas Ela sai Tá vendo? Que Normalmente Essa bicicleta serve pra tu ir mais rápido E pra você entrar Na cidade do Quinto Ginás Que na cidade do Quinto Ginás, galera Só tem cara motoqueiro Aí só Aí os caras só deixam você entrar Se tiver bicicleta Algo transporte assim, sabe? Pronto Passei Deixa eu ver aqui uma coisa Nosso Pokémon É Bom Mas galera Vai demorar um pouquinho Porque eu vou enfrentar um barco aqui Cheio de gente Então eu já volto Que vai demorar Galera Essa parte aqui Essa parte aqui ó É onde nosso rival está Porque a gente tem que Eita O Snorlax Legal, mano Porque a gente tem que enfrentar ele A terceira vez A terceira vez Tá morrindo, mano Tá lento demais Opa Vai morrer Vai morrer Vai morrer Cadê? Ivysauro Vai Ivysauro Vai No Weep Vai no Weep Vai no Weep Mano A Ivysauro Tá louco Nossa galera Eu tenho que mudar Porque o Pidioto é mais forte Que tá Por causa da vida dele E ele ataca sempre primeiro Tá vendo galera Eu ganhei Nossa, mas também Depois de 25 mil anos Eu não vou Ah Tá, bora logo Peraí galera Que eu já volto Senão fica muito longo Galera Eu vou chegar Enfrentar um rival Sim galera Mas eu tô nem um pouquinho perto De terminar Eita Ele já tem esses Peraí galera Eu não vou conseguir Ai meu Deus Vai, vai Eu consigo Galera Eu consigo Vai, eu consegui Me dorinho Tá vendo galera É assim A regra é assim Pra enfrentar O O O rival Os ginásios E a liga Pokémon É Eu não vou Lutar trocando Pokémon Toda hora não É só até morrer Entende? Porque assim Fica difícil Mas com Os NPC Os outro Treinado lá Galera Eu luto Daquele jeito Lá mesmo Não acredito Que Ganhei Eu ganhei Galera Aí ó Ó Ele falou que É aqui o homem Dá o cut Tá vendo? Ele vai dar o HM Ó Cadê ó HM01 Pronto Aqui galera Continua andando Né Nessa parte do barco Eu ainda Não vou Peraí Peraí galera Me desculpa por estar espirrando Esse daqui Esse daqui Não enfrenta Esse daqui Enfrenta Com certeza Peraí Razorleaf Ok galera Peraí Peraí Eita Tá tudo Morte Peraí Razorleaf Razorleaf Ah não Eu odeio esse ataque Mano Deixa eu ficar confuso Pronto Galera Eu não tenho ele Consegui escapar Desse cara Nossa galera Eu preciso Rapidamente Vim aqui ó Ó Aí eu venho aqui Nessa mulher Ela Peraí Ela não me curou não Ei mulher Me curou direito Pelo amor de Deus Agora eu venho aqui Ó Esse cara Já aparece aqui Sim galera Essa daqui Vai ter A segunda parte Viu Eu vou escrever lá É Quinta parte É Que Eu vou escrever Pokémon FireRed Quinto episódio Primeira parte Depois eu vou fazer A segunda Que eu quero Que vocês Virem eu derrotando O Ginásio Peraí Nossa Mano Ó Eu vou trocar aqui Pidoto Com certeza Depois da batalha Ele já recebe XP Peraí Não mano Aivisauro Razorleaf Pronto Bora Peraí Ximari Ainda tem mais um Essa técnica Que eu fiz Galera Não é muito ruim Por sinal Só é um pouco Difícil Peraí Que ó Ah Mentira Doido Que eu cheguei No terceiro ginásio Aí E até agora Minha tentativa Tá dando certo Porque senão Nenhum Meus Pokémon Iam estar Tudo fraco Porque eu não ia Deixar nenhum Participar da batalha Mas É Let's go Pikachu Do GBA Galera Você usa Só um Pokémon Na batalha Os outros Recebe XP Também junto Isso que é bom Peraí Galera Peraí galera Eu vou deixando Um vídeo por aqui Já já vai ter A segunda parte E tchau